Olá, alunos dos oitavos anos! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade aos conteúdos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então, só relembrando aqui rapidinho com vocês. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre os tipos de energia, identificamos como que a gente distingue um tipo de energia em outro. Nós falamos também sobre os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens desses tipos de energia. Falamos também um pouquinho sobre a geração de energia, as transformações envolvidas e como que essa energia chega até nós, né? Então, dando continuidade a este conteúdo, nesta nossa aula, nós estaremos falando sobre trabalho e potência, ok? Só lembrando a todos que essas aulas que vocês estão assistindo, elas estão sendo transmitidas tanto aí na TV, quanto pelo canal no YouTube, que vocês têm acesso ao link, e também no aplicativo Aula Paraná, ok? Então, qualquer dúvida, né? Vocês têm o contato com os professores pela plataforma e podem sanar essas dúvidas com eles. E também, lembrando que vocês podem estar revendo essas aulas novamente, tá? Sempre que ficar dúvidas, né? Dá pra assistir mais de uma vez, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula. Como eu falei, nós estaremos falando nessa aula aqui sobre trabalho e potência, ok? Vamos lá, pessoal. Trabalho. Quando a gente fala essa palavra trabalho, o que que vem à cabeça de vocês? São muitas coisas que nós podemos relacionar, certo? Muitas atividades do nosso dia a dia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas situações pra gente pensar juntos. Olha só. Trabalho aqui, né? No sentido de uma tarefa que a pessoa desempenha em troca, né? de uma renda. Isso é trabalho? Também, né? As pessoas aqui, todas juntas numa reunião, trabalhando ali. Aqui uma pessoa lavando a louça. Tudo isso é trabalho? Sim. Então, o trabalho pode ser um emprego? Pode ser uma tarefa ser realizada? Tudo isso é, sim, trabalho. Mas, nós estamos falando, nós estamos agora, é, pensando, vamos pensar no trabalho no sentido físico, tá? Então, para a física, o que seria trabalho? Então, olha o que eu coloquei aqui de uma forma bem resumida pra vocês. Ela se, o trabalho se refere a uma ação de uma força e a transformação de energia. Então, aqui na imagem, nós temos a menininha andando de bicicleta. Para que ela ande de bicicleta, ela realize esse trabalho de estar andando a bicicleta, ela precisa fazer uma transformação de energia. Então, sempre fisicamente falando, sempre vai ser considerado um trabalho, uma ação que envolva a aplicação de uma força e uma transformação de energia, certo? Vamos lembrar aqui que tipo de transformação está acontecendo nessa imagem? Então, a gente falou lá nas nossas primeiras aulas sobre as transformações de energia. E nós vimos, então, algumas dessas transformações, né? E lembrando, então, aqui, a menina da imagem, ao estar pedalando, ela está promovendo uma energia que gera o movimento da bicicleta, certo? Vocês lembram qual é esse tipo de energia envolvida aqui, então, nessa situação? Conseguem lembrar? Se está acontecendo o movimento da bicicleta, por isso que a menina está se deslocando, quer dizer que aí está acontecendo a produção, né? A transformação de energia cinética. Muito bem, quem lembrou, né? É isso mesmo, energia cinética, ok? Envolvida nessa imagem aqui. E aqui, nós temos mais um exemplo de um trabalho sendo realizado. Então, aqui na imagem, a senhora está, né, fazendo uma atividade super corriqueira do dia a dia das pessoas, que é pendurar roupa. Ao pendurar roupa, ela está realizando um trabalho? Sim, por quê? Porque ela está aplicando uma força, está acontecendo uma transformação de energia aqui. Por isso, né, que a gente considera, sim, isso também um trabalho, ok? E essa situação? Está acontecendo um trabalho aqui ou não? Uma pessoa, ao empurrar um carrinho de supermercado, também está realizando um trabalho. Para que ela consiga deslocar esse carrinho, ela tem que aplicar uma força. E essa força, né, vai ocasionar, então, uma transformação de energia, fazendo com que o carrinho se desloque, certo? Então, todas as atividades, frisando mais uma vez o conceito na física do trabalho, todas as atividades que envolverem uma transformação de energia, tá? Através da aplicação de uma força, nós vamos considerar como trabalho. Beleza, pessoal? Mas, e afinal, tem como calcular um trabalho realizado? Por exemplo, ali, na imagem anterior que eu mostrei para vocês, a pessoa empurrando o carrinho de supermercado. Tem como eu calcular o trabalho realizado por essa pessoa? Sim. Então, fisicamente falando, nós podemos, através de um cálculo, estar descobrindo o trabalho realizado de algumas situações. Então, olha só, se um corpo é deslocado, um corpo, quando eu falo um corpo, pode ser um material, tá? Não estou falando de um corpo só, de uma pessoa, estou falando de um material, de uma mesa, de uma estante, de um carrinho, ok? Então, se um corpo, ele é deslocado na mesma direção de uma força que foi aplicada, a gente diz, então, que essa força realizou um trabalho e que pode ser calculado da seguinte forma. Utilizando essa formulazinha aqui, que a gente vai usar bastante ao longo dessa aula, tá? Então, o que é essa fórmula? Esse símbolo aqui, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar ainda, esse símbolo é uma letra grega, chamada de Tau, que é a letra usada para representar trabalho. Então, trabalho igual F vezes delta S. O que é o F? O F é a força aplicada. E essa força, ela é medida sempre em Newton, tá? Por quê? Porque é a unidade, né, lá do sistema internacional de medidas, tá? Sempre força medida em Newton. E o que é o delta S? Delta é a variação de deslocamento, tá? Delta S é essa variação de deslocamento. E ela vai ser verificada sempre, medida em metros, ok? Então, a fórmula que a gente vai usar para alguns exemplos, eu vou estar mostrando daqui a pouquinho para vocês. E depois a gente vai ter, sim, exercícios para fazer juntos. Mas, vamos frisar bem essa fórmula aqui para não ter problema, né? Aí, não confundir, ok? Então, essa letra grega aqui significa trabalho. Trabalho, então, o trabalho, o resultado vai ser sempre em joules, tá? Por isso a letra J. Então, o trabalho é igual força vezes deslocamento, ok? Então, eu calculei trabalho, eu descobri o número, eu vou colocar do ladinho J, né, que é joules, ok? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês agora. E depois a gente vai ter um tempinho aí para vocês praticarem, para ver se entenderam bem, ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso cálculo de trabalho. Olha só o primeiro exemplo aqui. Calcular o trabalho realizado por uma força de 28 N, que desloca um objeto a uma distância de 2 metros, na mesma direção e sentido da força. Por que na mesma direção e sentido? A força que eu estou aplicando é a mesma, né, a mesma direção para onde aquele objeto está indo, tá? Então, como que a gente calcula? Aqui eu já coloquei a resolução para depois vocês terem acesso, tá? Mas eu vou fazer aqui no quadro para que vocês olhem, né, o passo a passo, ok? Então, vamos ver aqui, pessoal. Vocês lembram que o problema ali, ele estava falando, né, que o deslocamento realizado era de 3 metros. Então, o primeiro passo para não confundir, para não errar esse tipo de problema, o grande segredo é você analisar os dados, coletar esses dados do problema antes para daí aplicar na fórmula, ok? Se você simplesmente pega e coloca na fórmula, muitas vezes se confunde. Então, você pega, analisa os dados, interprete com atenção e aí sim você vai colocá-los na fórmula, tá? Então, vamos lá. A força aplicada que o exercício dizia para nós era 28 newton. Então, aqui eu já sei a minha força, 28 newton. Ele dizia que esse objeto se deslocava por 2 metros. Então, o meu delta S, que é o deslocamento, 2 metros. Agora sim, a gente vai descobrir o que é o trabalho. Então, o trabalho é essa letra grega, como eu falei, chamada Tau, tá? Ah, eu não sei fazer. Pode fazer tipo um Tzinho mesmo, não tem problema, tá? Então, agora a gente vai calcular. Vocês lembram qual é a fórmula que eu falei ali no início? Então, trabalho igual a força vezes deslocamento. Esta é a nossa fórmula, certo? E o resultado, vocês lembram qual é a unidade que a gente vai colocar? Joules, né? Então, sempre o J maiúsculo, ok? Então, agora sim, eu coletei os dados, eu analisei aqui, eu vou colocar na fórmula, eu vou substituir. Então, vamos lá? Trabalho igual a f, o meu f eu já sei que é 28, vezes o delta S, que eu já sei que é 2 metros. 28 vezes 2, 56 joules. Então, este foi o trabalho realizado, tá? É por essa força, deslocando aquele objeto. Então, a força aplicada foi 28 newton, vezes o deslocamento, que foi de 2 metros. O resultado desse trabalho realizado, então, foi de 56 joules, ok? Nós vamos fazer mais exemplos para vocês entenderem bem, tá? Então, vamos lá, voltar aqui para a nossa slide, ó. Aqui já está a correção para vocês, tá? Mesma que eu fiz no quadro agora, junto com vocês. Vamos para um próximo exemplo. Uma força constante de 20 newtons. Então, 20 newtons é a minha força, eu já sei meu F, né? Da fórmula. Produz em um corpo um deslocamento de 0,5 metros. Esse 0,5 metros é o deslocamento. Se é o deslocamento, na fórmula, representa o meu delta S, ok? Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, novamente, eu vou para o quadro, e aí nós vamos fazer juntos, embora tenha no slide para vocês a correção, olha só. Eu deixei para que ninguém tenha dúvida, depois se precisar pausar o vídeo, tá? Se precisar do material, pode copiar no caderno, enfim. Vou fazendo o quadro aqui com vocês, tá? Como eu fiz esse primeiro exemplo. Então, lembrem-se. O segredo é analisar os dados, né? Levantar esses dados primeiro. Então, ele dizia que a força produzida era 20 newtons. E ele dizia que o deslocamento era 0,5 metros. Agora sim, eu já tenho os dados que eu preciso para esta fórmula, né? E o que eu vou fazer? Substituir, então, esses dados na minha fórmula. Trabalho igual força vezes deslocamento. Substituindo, trabalho igual força. É 20, 20 newtons, vezes o meu deslocamento, que é 0,5 metros. Isso, se vocês multiplicarem aí, vai dar um valor de 10. 10 o quê? 10 joules, né? Então, sempre que eu estou calculando o trabalho, eu preciso colocar a letra J, que é a unidade de medida adotada para medir trabalho, ok? Ficou claro esse exemplo? Mas vamos para mais um. Vamos praticar bastante aí para não ficar dúvida. Vamos lá, então. Qual é o trabalho realizado por uma pessoa que faz uma força de 50 newtons, então, já sei meu F, para arrastar um móvel, uma estante lá, por 3 metros ela empurrou? 3 metros é o meu delta S. Qual é o trabalho realizado nessa situação? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui antes nos outros exemplos. Eu vou analisar os dados e substituir na fórmula. Então, olha lá. O trabalho realizado. Ela gastou quanto de força que ela aplicou? 50 newtons. Então, trabalho igual 50 newtons, que é a força, vezes 3, que é o deslocamento, que é a quantidade que percorreu aquele móvel que ela empurrou. Multiplicando 50 por 3, me dá um resultado de 150 joules, ok? Então, aqui está a resolução para vocês, né? Mas é o mesmo esquema que nós fizemos no quadro com o primeiro exemplo e o segundo que eu fiz junto com vocês, ok? Vamos para mais um. Uma força de 80 newtons. Então, lembrem sempre. Faz a análise dos dados, escreve no cantinho do caderno e depois você substitui na fórmula. Vai ficar muito melhor assim. Eu tenho certeza que a chance de vocês perderem vai ser muito menor, ok? Então, guarda essa dica. Pessoal, analise os dados sempre. Então, uma força de 80 newtons. Então, força igual 80 newtons. Desloca um corpo por 5 metros. Então, o meu delta S é 5 metros. E o que eu quero calcular? O trabalho. Então, isso que eu quero descobrir. E aí sim, eu vou usar a minha fórmula. Trabalho igual força vezes deslocamento. Substituir o F que eu já sei, 80 vezes, né? O delta S que eu já sei é 5 metros. O resultado me dá 400 joules, ok? Vamos para mais uma situação. Essa situação aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Senão, vai atrapalhar vocês. Essa situação, pessoal, ela é um pouquinho... Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então, preste bem atenção aqui. Por quê? Porque essa questão, ela já está me fornecendo aqui o trabalho que foi realizado. E ela já está me descrevendo a força que foi aplicado. Nessa questão, o que o problema quer saber é qual foi o deslocamento desse objeto, desse carrinho. Então, a pessoa empurrando lá o carrinho. A fórmula está aqui para a gente, que é a mesma que a gente vai usar, tá? Mas, eu já tenho força e eu já tenho o trabalho realizado. Então, o que eu quero descobrir é que, neste caso, é o meu delta S, certo? Então, o que eu faço? Eu vou... Lembrem-se, né? Novamente, eu estou repetindo aqui, mas é para não esquecer mesmo que, se você analisar os dados, colocar eles escritos no cantinho aí, para depois colocar eles na fórmula, né? A chance de você acertar é muito maior. Então, façam isso, tá? Não tenha preguiça. Vamos lá, pessoal. Ó, a mesma fórmula eu vou utilizar e eu vou fazer o quê? O levantamento dos dados. Então, o problema me diz que um carrinho se desloca com a força de 50 N. Então, o F eu já sei, que é 50 N. Beleza? Ele diz assim, sendo que o trabalho realizado foi 400 J. Então, eu já sei o trabalho, ó. 400 J. Agora, o que eu quero saber? Qual foi o deslocamento? Então, é o ΔS que eu quero descobrir neste exercício aqui. Por isso que a gente fala bastante para vocês em sala que a interpretação, né? Ela é super importante. Então, aqui nós queremos o deslocamento e não o trabalho, porque a gente já tem o trabalho. Entenderam? Entenderam? Perceberam a diferença? Então, vamos para o cálculo agora, né? A fórmula vai ser a mesma. Só substituir certinho. Trabalho eu já sei. Então, substituir. Que é os 400 J. Força eu já sei. Que é 50 N. Substituir aqui. vezes o deslocamento, que é o que nós queremos descobrir. Só que aí, lembram o que acontece quando a gente tem uma multiplicação e quer descobrir essa incógnita aqui? Se ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, por isso que o 400 aqui, ó, ele fica dividido pelo 50, certo? Então, divido o trabalho pela força aplicada. E aí, dividindo 400 por 50, o resultado é 8 metros. Beleza? Então, o deslocamento desse carrinho foi de 8 metros. Então, eu vou frisar aqui para não ter confusão, tá? Nesta situação, neste exemplo, nós pedimos aqui para calcular o deslocamento. É isso que o problema está te pedindo. E não o trabalho. Então, analisar os dados, fazer esse levantamentozinho aqui. E aí, sim, aplicar na fórmula. Então, eu coloquei os 400 de aules, que é o trabalho que o problema já me fornecia, certo? Coloquei os 50, que é a força aplicada, né? E aí, o que eu quero descobrir é o ΔS, que é o deslocamento. Então, o que eu faço? O que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, ΔS igual 400 dividido por 50. Por isso que eu cheguei a esse resultado aqui de 8 metros. Esse foi o ΔS, o deslocamento. Beleza? Mais um exemplo aqui, também, de deslocamento. Olha só. Um boi arrasta um arado. O arado, na foto aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ela está um pouquinho meio fora de foco, né? Mas dá para ter uma boa ideia do que é um arado. É uma espécie de uma ferramenta usada que o boi vai puxando e que vai abrindo covas e revirando a terra, tá? Então, é uma técnica ainda utilizada na agricultura, tá? Mas aqui, ó, o nosso problema. Um boi arrasta um arado puxando-o com uma força de 900 N. Então, já vamos fazendo análise dos dados aqui nessa coleta. Vou colocar desse lado aqui. Ó, a força aplicada pelo boi é de 900 N. Então, coloco aqui, certo? Sabendo que o trabalho realizado pelo boi foi de mil, aliás, 18 mil joules. Aqui, ó. 18 mil joules foi o trabalho realizado pelo boi. Qual foi a distância percorrida, então, por ele? Então, o que eu quero descobrir é o meu ΔS, certo? E aí, o que eu faço, então? Vou substituir aqueles dados que a gente já levantou na fórmula. Então, o trabalho, que é o 18 mil, dividido por 900, que é a força, vezes o ΔS. 18 mil igual 900 vezes ΔS, certo? ΔS, que é o que eu quero descobrir, eu estava multiplicando, vou passar dividindo. Então, 18 mil dividido pelo 900, 20 metros. Por que metros? Porque eu não estou falando de trabalho, eu estou falando do deslocamento percorrido pelo boi, ok? Então, é a mesma fórmula, só que tem que tomar cuidado sempre se o problema está te pedindo para calcular o trabalho, se ele está pedindo para você calcular o deslocamento, né? Então, fazer isso aqui é super importante, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente prosseguir. Belezinha, pessoal, até aqui? Mas, afinal, no início da aula eu falei, né, que a aula de hoje era sobre trabalho e potência. Então, trabalho, a gente já entendeu o que que é, né? Trabalho, então, é toda a ação que acontece nessa ação, uma aplicação de uma força e uma transformação de energia. E a gente já sabe como calcular esse trabalho. Mas, e o que que é potência? Que eu falei no início da aula que nós falaríamos de trabalho e potência. O que que é potência? A gente já conversou um pouquinho sobre potência em aulas anteriores também, mas vamos relembrar aqui juntos. Quando a gente fala assim, ah, um equipamento é potente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele é rápido, quer dizer que ele funciona, né? Eu não preciso ficar um tempão com ele ligado, que ele funciona bem. Ele é bem potente, ele é eficiente. Então, na física, a transformação de energia por unidade de tempo é o que a gente chama de potência. Então, lembrando aqui, quanto maior for a potência de um equipamento, menor vai ser o tempo que ele vai gastar para cumprir o seu trabalho, certo? Como assim? Um secador de cabelo. Se ele for mais potente, ele vai secar o cabelo muito mais rápido do que o outro que é menos potente, ok? Então, a potência é essa característica, né? Essa capacidade de transformação de energia em determinado tempo, certo? Então, ó, só alguns exemplos aqui, só para ilustrar. Então, uma TV, uma determinada TV lá, a potência dela, 80 watts, né? Lembram que potência é medida em watts? O que que significa isso? Significa que ela transforma 80 joules, é o trabalho dela, de energia a cada segundo, por isso que é 80 watts a sua potência. Nos carros também, né? Ah, tem carro que é mais potente, outro menos potente. O que que muda? Muda a eficiência, o tempo em que ele consegue aumentar a sua velocidade, né? Então, os carros populares aqui do Brasil, a maioria deles possui motores com uma potência chamada de 70 cavalos. Esse cavalo-vapor é a unidade de medida para automóveis, tá? Para medir a potência dos automóveis. Então, sendo que um cavalo-vapor equivale a 735 watts, tá? Então, geralmente, a maioria dos carros populares tem 70 cavalos de potência, certo? Então, o que que vai mudar de um para o outro? A capacidade dele aumentar, né? Elevar ali a sua velocidade em menos tempo. É isso que define a potência desse carro, certo? Vocês lembram dessa bandeirinha aqui? Nós já conversamos também sobre ela em aulas anteriores. Essa etiqueta a gente encontra em vários equipamentos elétricos, né? Que é uma etiqueta super importante para nos orientar com relação tanto a eficiência desse equipamento, a sua potência e sobre o seu consumo. Então, lembram o que eu comentei sobre essa bandeirinha será? Quando um equipamento é classificado com essa bandeira A, significa que ele é bastante eficiente e que ele é um equipamento que tem um consumo energético, um consumo de energia menor. Então, por isso que é bacana a gente sempre estar de olho, né? Nos equipamentos buscando dar preferência, ok? Para os que são classificados assim como A, certo? Pessoal, eu coloquei aqui duas questõezinhas que eu gostaria, todos os professores vão depois receber esses materiais de vocês. Então, faz aí no seu caderno. Eu vou dar um tempinho aqui, tá? Para que vocês possam fazer. São questões simples, então não precisa muito tempo. Deixa eu explicar aqui como é que é. E aí você já coloca, né, o número da questão e coloca a resposta. Coloca, né, que é a aula 4, para não se perder. É importante que vocês sempre estejam colocando a data no caderno, certo? Mantenha as coisas organizadas. Então, vamos lá. Qualquer tipo de trabalho na sua casa e na sua vida, no dia a dia, agora que vocês estejam realizando, que envolva a aplicação de uma força. Então, cita outras duas aí e já está ótimo, tá? Então, vou contar aqui um minutinho é suficiente para vocês responderem essa, tá? Vou contar aqui um minutinho e aí eu volto para explicar o número 2. e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí? Foi fácil? Foi difícil? O que vocês acharam? Que tipo de situação vocês conseguiram identificar, relacionar com esse conceito de trabalho que a gente trabalhou nessa aula? Cortar uma grama, pode ser, varrer a casa, pendurar roupa, lavar a roupa, lavar o carro, enfim, uma infinidade de atividades do nosso dia a dia. Só do fato de levantar da cama de manhã cedo, já está envolvendo uma força, então é a realização de um trabalho. Estar estudando nesse momento envolve transformações de energia? Envolve uma força aplicada para isso? Então, todas essas atividades que têm relação com uma força que é aplicada em uma transformação de energia, a gente classifica sim como trabalho, ok? E a questão 2, o que faz com que um carro seja mais potente que o outro? Essa não precisa nem um minutinho, né? A gente acabou de falar disso. Então, eu vou contar aqui meio minutinho para vocês anotarem suas respostas. Quando que um carro vai ser mais potente ou menos potente? O que faz com que ele seja mais potente ou menos potente? A quantidade de cavalos, né? De cavalo-vapor ali, que é a unidade utilizada para medir trabalho de automóveis, tá? Quanto mais cavalos ele tiver de potência, mais rápido ele vai elevar a sua velocidade. E é isso que vai determinar, então, se ele é mais ou menos potente, ok? Seguindo aqui, então, calculamos trabalho, mas e potência? Tem como calcular? Nós calculamos a potência usando esta fórmula aqui. Como é que é, então? Potência igual ao trabalho, tá? Que a gente descobre, a gente já sabe como, né? A gente aprendeu agora há pouco, dividido pelo tempo, certo? E essa potência, ela vai ser sempre em watts, tá? Então, calculei, descobri o valor, coloco o W do ladinho. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Olha só, uma pedra é puxada horizontalmente por uma força de 40 newtons. Então, levanta os dados lá. A força é 40 newton. Por uma distância de 5 metros, então, se é 5 metros o deslocamento, isso é o meu, delta S. Beleza? Em 5 segundos. Então, se está falando em 5 segundos, isso é o meu tempo. Vocês viram que a gente tem 3 dados aqui. E agora, quando acontecer essa situação, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro calcular o trabalho. Então, ó, letra A, calcule o trabalho realizado. Primeiro vão calcular o trabalho, para depois poder calcular a potência, tá? Então, como que fica? Aquela fórmula de trabalho, que é força vezes deslocamento, certo? Então, trabalho igual força vezes deslocamento. A resposta é em joules. Vou substituir com os dados. Toma cuidado para não pegar nenhum dado errado, ok? Então, força, 40 newton. Ó, vocês conseguem entender a importância disso aqui? Porque aí eu só pego os dados, né? Vezes deslocamento, que é 5 metros. 40 vezes 5, tá aqui, ó. 200 joules. Descobri o trabalho. Agora eu vou poder, sim, calcular a potência. Tá? Então, vamos para o segundo cálculo aqui da potência. Agora eu já sei, né, que o trabalho lá que a gente descobriu era 200 joules. Agora eu posso calcular a potência. Lembram do tempo que era, que o problema dizia? Era 5 segundos. Então, o meu delta T é 5 segundos. Agora é só substituir. A fórmula, então, é potência igual trabalho dividido pelo tempo. Agora, o que eu faço? Pego os meus dados lá. Então, ó. Trabalho, 200 joules. Tempo, 5 segundos. 200 por 5. 200 dividido por 5. 40 watts. Então, esta é a potência. Certo? Então, se o problema já te fornecer o trabalho e o tempo, você faz direto com a fórmula da potência. Mas, se ele não te der já calculado esse trabalho, primeiro você vai calcular o trabalho para depois a potência. Ok? Toma bastante cuidado com interpretação para não acabar, né, calculando aí primeiro a potência sem ter o trabalho, que senão não vai dar certo. Tá? Então, vamos continuar aqui. Mais um exemplo para vocês. Para empurrar uma caixa na horizontal, a uma distância de 6 metros, então, se a distância, isso aqui é o meu, delta S, né, 6 metros, em 10 segundos. Então, o meu delta T é a minha variação de tempo, 10 segundos. A pessoa imprime, coloca uma força de 120 newtons. Então, força igual 120 newtons. Determine. Então, a mesma coisa que na questão anterior. Primeiro eu vou calcular o trabalho, depois a potência. Então, o que que eu faço? Trabalho igual força vezes deslocamento. Então, como é que fica? 120 newtons vezes, qual é o deslocamento? 6 metros. 120 vezes 6. Vocês vão encontrar esse resultado aqui. 720 joules. Descobri a primeira parte do problema. Calculei o trabalho, ok? Mas acabou? Não, né? Tem a potência ainda para a gente calcular. Que no caso aqui, vai ser a nossa letra B do exercício. Então, olha só. Calcule a potência. A gente acabou de descobrir o trabalho, certo? O trabalho era 720 joules, né? E o tempo? O Δt era 10 segundos. Agora sim, com o trabalho calculado, a gente pode descobrir essa potência. Então, vou pegar a fórmula lá. Potência igual trabalho dividido pelo tempo. E agora eu vou substituir com os dados. O trabalho é 720, o tempo 10 segundos, 720 dividido por 10, 72. 72 watts, porque eu estou falando de potência, ok? Então, tem situações em que o problema já vai te fornecer o trabalho calculado e o tempo. Aí você usa direto a fórmula da potência. Mas e se for um problema que está te fornecendo a força aplicada, o deslocamento e o tempo? Aí primeiro você calcula o trabalho para depois a potência, certo? Mais um exemplo aqui. Calcule a potência de um motor sabendo que ele é capaz de produzir 180 joules em 20 segundos. Eu preciso calcular o trabalho aqui? Não, né? Por quê? Porque ele já está me dando aqui, ó, 180 joules, ok? Então, neste caso, a gente só calcula direto a potência, tá? Então, qual é a fórmula mesmo? Vocês lembram? Potência igual a trabalho dividido pelo tempo. Então, o que eu vou fazer? Substituir. Potência igual. O trabalho é 180 joules dividido pelo tempo, que é 20 segundos. 180 dividido por 2, 9. 9 o quê? Porque eu estou falando de watts, porque eu estou falando de potência, ok? Então, neste caso aqui, né? Eu só joguei direto na fórmula. Por quê? Porque o problema já me fornecia o trabalho calculado, certo? E agora chegou a hora esperada de pôr em prática. Tudo isso que a gente acabou de falar, certo? Então, vamos lá? Eu vou ler para vocês, dar um tempinho aqui para vocês responderem, certo? Na figura, o homem puxa a corda com uma força constante, horizontal e de intensidade 100 newton. Vou facilitar para vocês nessa primeira. Vou fazer a coleta dos dados aqui, deixar só para vocês fazerem o cálculo. Então, ó, a força aplicada por ele foi de 100 newton. O deslocamento desse bloco aqui, que ele está puxando, foi de 15 metros. Então, meu ΔS é 15 metros. Qual foi o trabalho realizado pelo homem? Agora é com vocês. Bora calcular aí, pessoal. Qual é a fórmula mesmo? Vou pôr aqui também, mas é só nessa. O resto é com vocês, tá? Trabalho igual, força, vezes deslocamento. E aí, calculei, depois o resultado eu coloco em joules, ok? Joules. Então, vamos lá. Vou contar aqui um minutinho, já está tudo no esquema, só calcular aí. E aí, a gente já corrige. E aí, a gente já está tudo no esquema. Estão conseguindo? O que vocês acharam? Difícil? Não é, né? Fala sério. Se você fizer essa análise, esse levantamento que eu dei, essa dica, não fica difícil não, né, pessoal? Então, vamos lá, correção. Trabalho igual, força, vezes deslocamento. Quanto que é a minha força? 100 newton. Quanto que é o deslocamento? 15 metros. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar 100 por 15. Eu vou passar para a segunda tela, porque eu já coloquei a resposta aqui para ficar mais fácil para a gente corrigir, tá? Então, olha só. Trabalho, que era 100, vezes... Aliás, desculpa. Força, que era 100, vezes o 15, que era o deslocamento. Multiplico isso, dá um valor de 1500 joules. Então, você que chegou a 1500 joules, muito bem. Então, ó, a resposta correta seria a letra C. Aí, no quiz, quem marcou a letra C, tá de parabéns. Vamos lá, número 2. Uma força constante de 25 newton. Então, o que que é essa 25 newton? A força, né? Ela produz um deslocamento de 3 metros. O que que é o 3 metros aqui? É o meu delta S. Calcule o trabalho realizado. Então, agora eu não vou colocar os dados aqui para que vocês pratiquem sozinhos. Vamos lá? Vou contar aí um minutinho e aí a gente faz a correção. E aí, foi difícil? Conseguiram levantar os dados como eu ensinei na dica ali para vocês? Então, vamos lá. Vou passar já para a próxima tela que já tem a correção aqui. Olha só. Trabalha igual 25, né? Que era a nossa força, vezes 3 metros, que era o nosso deslocamento. Então, 25 vezes 3, quem encontrou aí 75, tá correto. 75 joules. Então, a resposta certa seria a letra B, ok? Quem marcou a letra B, acertou. Ah, bem importante lembrar isso. Não adianta marcar lá, né? No chutômetro. É preciso calcular, ok? Então, vamos lá para a terceira, pessoal. Uma máquina eleva um peso de 400 N, tá? Então, a força que ela aplicou a uma altura de 5 metros. Então, levantou a 5 metros, isso é o deslocamento. Em quanto tempo? 10 segundos. Qual a potência dessa máquina? Hum, eu coloquei aqui para vocês a tensão. Por que eu coloquei? Porque, neste caso, você tem como calcular direto a potência? Você tem que fazer o que mesmo? Calcular primeiro o trabalho, depois a potência, certo? Então, vamos lá. Primeiro calcule o trabalho, depois a potência, tá? Rapidinho aí, e eu volto para fazer a correção. Então, vamos lá. E aí, tá difícil? É um pouquinho mais trabalhoso, claro. É, mas também não é um bicho de sete cabeças. É questão de prática, tá? Então, meu conselho. Depois dessa aula, assiste ela novamente. Refaz todos os exercícios, que isso vai ajudar bastante. Vamos lá. Para a correção, então. Trabalho, então, eu tinha que descobrir antes o trabalho, né? 400 N, que era a força aplicada, vezes 5, que era o deslocamento, 5 metros. O trabalho, então, quem calculou aí certinho, usando, né, aquela fórmula lá, essa fórmula aqui, força vezes deslocamento, chegou, então, a 2.000 Joules. Então, já encontrou o trabalho, ótimo. Agora, sim, calcula a potência. Então, o que é a potência? É calcular, dividir o trabalho pelo tempo realizado, tempo gasto, certo? Então, ó, 2.000, que foi o trabalho encontrado, dividido pelo tempo, que era 10 segundos, 2.000 dividido por 10, 200 watts, né? Por quê? Porque é a potência, certo? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender como é que faz tanto o cálculo de potência quanto o de trabalho. Como eu falei, a questão de prática, tá? Então, no começo, às vezes, a gente erra mesmo, a gente se confunde, né? Mas, praticando, a gente aprende, sim, tá? Então, revê a aula, refaz os exercícios, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender e resolver todos os exercícios que vocês vão estar recebendo aí dos seus professores, ok? Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Vamos finalizando por aqui. Tchau, tchau!